Veneno, 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 veneno pinga essa puta vai te alocar Veneno, veneno, veneno pinga da boca vai aquela cobra Eu tava me olhando um monte e ando lhe pra ela e digo Sou vaqueiro, mara joar, esses olhos de cor que se encontram com medo Acho que vai me encantar, numa cantiga apresentada Os vaga-aunos que bebem de sangue no vento quer espalhar Veneno, veneno, veneno pinga da boca vai aquela cobra